Do painel traseiro do LED Control, você tem uma chave chamada USB, Stand-by e DC. Stand-by, ele fica em Bypass. A esquerda você usa a conexão USB, que é essa conexão aqui. Caso você queira utilizar com uma máquina externa, um teclado, alguma coisa, você pode usar as conexões MIDI. Para isso, você conecta, você vira à direita, aciona DC, adquire uma fonte em nosso setor de partes. Endereços estão aí na tela. Adquirindo a fonte original, você pode utilizar esse aparelho via MIDI, ajustado para essa posição. Utilizando as conexões MIDI, com um teclado, uma bateria eletrônica externa, qualquer produto, qualquer periférico MIDI externo. Lembrando que pela conexão USB, usando a chave para a esquerda, a fonte, a corrente, será fornecida pela própria conexão USB. Ele será alimentado pela conexão USB de seu computador. Com o pedal de cestém devidamente conectado, você pode ditar também para cada uma dessas peças. A nota MIDI que você quer utilizar no software que está no computador. Para isso, você aperta, você atingue, beleza, e aperta a peça. Observe que está piscando o ícone. Aperta aqui no caso. Eu posso, então, mudar essa peça. Rastreando dentro do kit de bateria do software sequenciador que eu estou usando. Olha lá. A peça que eu desejo. Deixo aqui o E2 para ficar com a caixa. Lembrando que, ó, o botão SETTING estiver ligado. Cada vez que eu aperto um kit, ele me mostra a nota do kit que eu posso alterá-lo, lembrando. Para o pedal, para a ajuda do pedal, ele não tem acesso dessa maneira. Ele não chama automaticamente. Tem que apertar, ó, aqui, pedal. Com o SETTING ligado, aí sim. Agora eu posso mudar a peça que eu quero ajustar para o pedal. Switch. Com isso é possível que você possa tocar com os pés, fazendo uma combinação com as mãos, ao mesmo tempo. Pedal lá embaixo e aqui, ó. Ou... Combinando ao mesmo tempo. É possível também regular a sensibilidade. Desligue o SETTING antes de mais nada e aperte o botão FIXAID VELOCY. O que acontece? Olha lá. Se eu tocar fraco ou tocar forte, a intensidade da sensibilidade é a mesma. Se eu desligar, olha lá, observe. Observem que VELOCY, olha lá. Isso não vai funcionar para o pedal. Apenas para os pés. Se você quer com sensibilidade, desligue o VELOCY. Aperte novamente o botão SETTING e observe uma coisa. Ajustando o SETTING, você vai ter esse ajuste aqui, ó. Nota, para ajustar justamente, rastrear a peça que você quer, como eu mostrei anteriormente, para cada pad. MIDI canal é muito importante para quem for utilizar o pad de control. Como um acionador de vídeo, por exemplo, para softwares de vídeo ou para controles exclusivos externos. Para isso, você pode atribuir para cada peça um canal MIDI diferente. Observe. Está canal 10. Eu posso ajustar para canal 9, por exemplo, aqui. Vamos apertar o próximo pad. Ele está por 10. Se eu apertar agora aqui, ele ficou 9 registrado. Para fazer essa função, você pode atribuir para cada um desses pads um canal MIDI específico. Para fazer isso para o switch, você precisa apertar pedal. Sempre. Aí você pode atribuir um canal MIDI diferente para o pedal. Tendo aqui para o pedal canal 10, aqui para esse pé de 9, como eu ajustei, e 10, e assim sucessivamente. Temos aqui também a inversão. Caso o pedal não seja da Korg, você pode utilizar um outro pedal. Para isso, aperte SW-Type, que você vai utilizar, você vai inverter, assim Korg, e assim de uma outra marca. Para que o switch não fique invertido, tá? Mantendo o setting ainda selecionado, você tem a opção Velocity. Para que serve? Você pode atribuir para a peça o quanto que você quer de volume para ela. No caso aqui, olha lá. Eu posso reduzir o volume e deixar mais baixo ela. Aumentando. E vai subindo. Para cada peça, eu posso atribuir um Velocity específico, olha lá. Esse aqui está um pouco baixo, subo o volume para 127, e assim sucessivamente. Outra opção para o botão setting de ajuste é o porta. Aqui você pode ajustar a porta USB que você está usando. Observe aqui A e B. São as duas portas que eu tenho no meu computador. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto